Olá pessoal, nesse vídeo eu trago o significado de sonhar com lama preta. Se você teve esse tipo de sonho ou deseja compreender o significado, assista a esse vídeo. Mas é importante que você fique até o final para compreender todas as informações. Vamos ao nosso assunto. Sonhar com lama preta pode ser um tipo de sonho carregado de sentimentos negativos. A exemplo de tristeza, raiva e ressentimento. Se você estiver vivendo algum sentimento dessa natureza, esse sonho pode estar lhe convidando a rever essa situação e encontrar maneiras saudáveis para se livrar de tudo o que não está lhe fazendo bem. Uma outra questão importante nesse sonho diz respeito ao possível relacionamento doentinho que pode estar gerando uma sensação de sujeira emocional. Pode ser um aviso para limpar ou se afastar de influências negativas que podem lhe trazer danos à sua vida. Esse sonho também pode estar refletindo algum tipo de confusão, talvez esteja enfrentando algum problema que está tirando a sua tranquilidade emocional e psicológica. Logo, se a lama preta que você viu no seu sonho era proveniente de esgoto, pode ser um sinal de alerta para você refletir a respeito de ações e costumes. Avalie se não há necessidade de mudança de hábitos e pensamentos para que possam obter melhores resultados na sua vida. Avalie se não há necessidade de mudança de hábitos e pensamentos para que possam obter melhores resultados na sua vida. Sugere muito cuidado para evitar situações conflitantes com as pessoas a seu redor. A calma, a racionalidade e a sabedoria são essenciais principalmente em momentos estressantes. Em uma oportunidade, quero lhe convidar a deixar o seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal, pois assim você está ajudando o nosso trabalho a continuar crescendo e alcançando outras pessoas. Continuando com o nosso assunto. Mas atenção, se a lama preta estava no seu corpo, pode demonstrar a possível presença de emoções negativas no seu ser. Não dê vazão a essas emoções, pois ela só faz puxar as pessoas para trás. Todavia, se no sonho você via muita lama preta, é preciso se preparar para enfrentar possíveis desafios. Porém, uma notícia é importante. Porém, vai uma boa notícia para você, pois vencerá todas as provas que, se porventura, vierem de encontro a sua vida. Por isso, se alegre e continue a sua caminhada, desfrutando de paz e esperança em dias melhores. Então, és aí o significado de sonhar com lama preta. Se você teve esse sonho ou desejava entender o significado, espero que essas informações foram úteis para você. E na oportunidade, não se esqueça de me ajudar deixando seu like, compartilhando, comentando e se inscrevendo no nosso canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações diárias. Muito obrigada pela sua visita até Além dos Sonhos e volte outras vezes.